Música Tá quente não, graças a Deus. Olha o ar-condicionado da Kombi aqui. Esse negócio de ficar viajando é bom pra caralho, que você come a porra toda. Música A comida aqui é maravilhosa, eu tô puto que eu não posso comer que a gente vai começar a gravar. É tudo gostoso, essa culinária de Recife que é incrível, é só um segundo. Caio, você sai fora mano, uou! Que saudoso. Foi aí que eu provei um verdadeiro amor. Disse do meu coração que eu sinto saudade de quem? Saudade do meu avô de quem? Que saudade do meu avô de quem? Música 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 Carai! Cusão! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 POSITION 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 de quebrada Cusão Vem aqui assistir Participei também Foi muito foda Música A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Música